É muito legal, muito animada. Sofia estava pesquisando as músicas dela. Olha que legal. Pesquisa aí, filha, para o pessoal ver como é que você pesquisa. Baixa. É só botar no microfone? Sim. Não, isso é um negocinho que você tinha aqui. Aí fala, deixa para escrever. Isso é um negocinho. Eita. Vai, então fala direitinho para sair o vídeo agora. Está aparecendo a música do meu dedo. Está aparecendo já? Não, está aparecendo a música do meu dedo. Olha que fofo que está aqui. Tu gosta dando a gente torta, não gosta? Mas olha como está o próprio jorra de bobo. Eles estão engraçados. Bota aí a musiquinha, então. Ai, meu Deus. Apenas, não, é esquisita. Pô, vou aqui. Ai, meu Deus. Isso é um... Música legal, muito animada. Música legal, muito animada. Música legal, muito animada. Música legal, muito animada. Vai fazer o quê? Vai dançar ela. Aí. Quebrou? Quebrou? Quebrou mesmo? Sim. Música legal, muito animada. Caramba. Música legal, ainda bem, né? Agora bem que não quebrou. São meninas, não espertas, mas é primeiro que é bom. Traçam meus planos, mamãe, sempre me ajudando. E me ligas nessa que eu não, aqui me achando. Traçam meus planos, mamãe, sempre me ajudando. E me ligas nessa que eu não, aqui me achando. Eu posso colocar meu celular também, não é minha pai? Oi? Eu posso colocar meu celular também. Eu posso colocar meu celular também. Eu posso colocar meu celular também. Mas tá bom. Dá um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Botei uma aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal, né? Tchau, eu vou colocar outro. Não, só dá tchau pro pessoal primeiro. Tchau, quer me falar? Tchau!